Que no meu entendimento foi equivocada na área da educação. Uma gestão que no meu entendimento foi equivocada na área da educação. Pergunta que é muito feita, doutor Colares, todo mundo faça. Se o senhor for eleito prefeito de Porto Alegre, o senhor vai colocar a dona Neuza no secretariado? Tu não pode me formular uma pergunta, porque se chegar a época que eu quiser fazer, eu faço. Gente, quem vai ter o mandato sou eu. Se chegar a época que eu quiser fazer, eu faço. Gente, quem vai ter o mandato sou eu.